Vemos muito na internet críticas à meritocracia, né? Por outro lado, no mundo empresarial, o termo é muito utilizado, né? Por quê? É, veja, eu acho que por trás desse uso, e nós aqui que lidamos com gestão, ou nós aqui que lidamos com gestão de recursos humanos, aquela questão do mimetismo, que era aquele mimetismo, ou seja, aquela tentativa de imitar, porque é necessário imitar, porque é obrigatório imitar, ou porque a gente imita, porque se sente mais seguro, a empresa A se sente, às vezes, mais segura quando tenta imitar, ou quando imita a empresa B, que ela acredita que seja uma empresa mais sólida, mais bem vista. Então, tem hora que a gente fica, e eu vejo muito em grupos de recursos humanos, eu faço parte de vários grupos de recursos humanos, em várias mídias, e eu percebo que, às vezes, você poderia tomar uma decisão com facilidade sobre aquele assunto, mas você prefere saber o que outras pessoas estão fazendo, às vezes, sobre coisas simples, para que você não se sinta fora do aquário, para que você não se sinta à margem. Para que você não se sinta desprotegido em relação a essa ou aquela questão. Então, eu vejo muito, não sei se você vai concordar comigo, muito desse mimetismo em muitas das práticas ligadas à gestão de recursos humanos. Coisas, às vezes, até, que não têm a ver com o nosso jeito de ser. Um dia desse, eu dava uma entrevista sobre programas de estágio para quem tem mais de 50 anos. ou um outro assunto sobre programas de trainee especificamente para negros. Então, às vezes, eu discuto essas questões, mas vejo que o interlocutor ou a empresa que discute comigo até poderia implantar um desses programas, mas talvez não faça parte do seu DNA neste momento. Talvez ela queira se moldar mais facilmente, o que é meritório também, mas aquilo depende de que ela mude uma série de outras questões. Porque o fato da empresa ter feito isso, uma empresa muito importante fez isso, e pode dar muito certo. E uma outra organização pode não ter o mesmo, pode não lograr o mesmo êxito em relação a essa questão, porque depende de um conjunto de crenças, costumes e valores. Mas parte da pergunta que você fez, infelizmente até, é o que tem muito a ver com a ideia da moda. Como nós já utilizamos outras palavras de moda, outras palavras, qualidade total, reengenharia, já utilizamos ao longo do tempo vários termos, que talvez tenham tido significado para algumas organizações, mas não tenham tido significado para outras tantas organizações. Essa é a minha ideia, é o que eu penso sobre o tema.